Salve, salve galera! Beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez, para mais um vídeo. Mais uma semana se passou, mais um dia de vlog, vlog de número 95. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você deixar o seu like, vou pedir para você deixar o seu comentário após você assistir o vídeo. E já vou pedir para você se inscrever no canal, como vocês sabem, eu estou com um vlog e estou com os vídeos das revistas de games antigas lá, que por sinal está dando uma trabalheira para poder gravar. E já são, deixa eu ver aqui, são 3h41 da manhã de terça-feira, estou gravando quase 4 horas da manhã e é assim, é a hora que eu consigo gravar. Mas até então eu estou cumprindo o combinado de lançar vídeos semanais de vlog e vídeos semanais das revistas antigas. E o assunto de hoje é o seguinte, é youtubers teens versus youtuber old, né? Acho que é isso, teen jovem e old velho. Galera, para quem não sabe, que eu acho pouco provável vocês não saberem, o YouTube ele é feito, boa parte do público, por pessoas novas, por adolescentes, adolescentes, pessoas quase adultas. Não é que pessoas com 30 e poucos anos, 25, 30, 35, 40 anos não usem o YouTube, usam. Só que boa parte do público do YouTube são pessoas novas. E pelo que parece, boa parte dos seguidores do YouTube são meninos. E fica a segunda opção para meninas. E se você segue um youtuber, vocês podem ver que a maioria deles, a maioria deles, principalmente youtubers de vlog, a maioria deles são youtubers novatos. São youtubers que tem jeito para coisa, né? Dificilmente, claro que tem, mas no momento eu só conheço duas pessoas que vêm da minha mente de youtuber de vlog velho. Só que um não vai valer porque já é famoso, que é o caso do Celso Portioli, que já tem 50 anos aí mais ou menos. Então, ele não vale, ele é youtuber mais ou menos 4 meses e ele conseguiu já um milhão de inscritos no canal dele porque ele já é famoso. E ele está sabendo interagir muito bem com o público, né? Os seguidores dele, a maioria dos seguidores dele, pelo que eu percebi, também são públicos jovens, mas o Celso Portioli é velho de idade, assim, referente aos youtubers teens. Então, ele se destacou muito rápido, claro, porque o cara já tem uma influência. E o outro que está andando legal, sim, é o Tio Loco, mas ele começou em parceria com o canal do Contente. É um youtuber que já é tiozão, já. Então, ele traz umas notícias da hora através do canal do Contente. Até agora eu não sigo o canal dele, do Tio Loco. Eu vejo ele mais através do canal do Contente, mas ele é um youtuber já, tiozão. E o outro aqui que acabou de vir na minha mente aqui é o canal do Bluezão. Aquele cara lá que os vídeos dele são muito loucos, eu curto demais os vídeos dele. Faz aqueles vídeos de coisas bizarras, comendo insetos, mexendo com aranha, comendo barata, essas coisas aí. E ele tem uma coisa que os youtubers teen não têm e outra coisa que o youtuber teen tem e eles não têm. Até esqueci aqui, eu taguei o vídeo, mas eu não vou cortar, vai ficar assim. YouTube teen, normalmente, eles são de presença, são bonitinhos, assim, tal. No canal, e são novos, o nome disso tudo, teen. Já no caso do Bluezão, ele é feio e ele já é velho. Mas as bizarris que ele faz, as pessoas acabam segurando, né? Ficam presos ao vídeo dele. Eu mesmo, o primeiro vídeo que eu vi do Bluezão, foi um vídeo que ele pegou, acho que uma barata, duas baratas, não sei. Colocou no micro-ondas e deixou ela crocante lá e comeu as baratas. Foi o primeiro vídeo que eu vi dele, depois eu acabei seguindo ele e mais aquilo. Então, tá aí, é um dos casos que é um youtuber meio que de vlog, assim, sabe? Vlog de bizarrice, não sei. Que deu certo, ele já é velho. O tio Louco também já é velho, de idade. E o Sérgio Portuólico também é velho, mas é um caso à parte, não conta. Então, os youtubers teens, o que eu vou dizer agora, os youtubers teens, eles têm muito mais chances de crescer no YouTube, ainda mais se ele for bonitinho de presença, aí que eles vão ter mais chances ainda. Por que que os youtubers teens têm mais chance? Mais do que pessoas velhas pra fazer canal do YouTube com vlog. Porque o público fica muito, os teens ficam muito na internet. Então, normalmente, eles não assistem muito televisão. O pessoal, os pré-adolescentes e os adolescentes não assistem muito TV. Então, eles ficam colados Facebook e YouTube. Facebook e YouTube. E uma coisa reflete a outra. Então, você segue um youtuber novo. E você já é novo. Então, você acaba se inspirando e você quer criar um canal também. Então, você já é novo. E por aí vai fazendo aquele ciclo, né? De youtuber teen. E de presença dá mais certo do que um youtuber velho. E de presença, não sei. Alguma coisa assim. Pelos youtubers teen ficarem muito mais tempo. Por não trabalharem. Isso. Para aquilo no máximo estudar. E eles dominarem mais a plataforma de vídeos. Coisa que as pessoas que já são mais adultas. Que já tem uma vida. Trabalha, estuda. Ou só trabalha. Mas já é pai de família. Ou já é mãe de família. Só vão normalmente pro YouTube. Quando precisa fazer uma pesquisa. Pesquisa boa. Pesquisa. Pra fazer uma pesquisa. Pra ver alguma coisa do interesse deles. Mas é uma coisa que é meio... Que não é meio com frequência. É quando eles... Querem, claro. Mas quando dá pra eles fazerem isso. Ao contrário dos adolescentes. Que não saem da internet. Pela... Pelo desktop. Pelo tablet. Ou pelo celular. Então... Vocês podem pesquisar aí. A maioria do público... Do YouTube. É público team. Ah... Outra coisa. É... Não é só por causa de... De vlog, não. É... Boa parte também que... O público team... Segue... O... O outro público de YouTuber. No caso, YouTuber gamer. É... Por causa dos gameplays. GTA. Minecraft. Acho que no momento... Acho que é mais de GTA. Esses jogos aí que tá no momento. É... A maioria das pessoas... Que fazem... A maioria dos YouTubers que fazem... Esses vídeos de gameplay. São YouTubers team também. Que influencia a lumelecada. Que são da mesma idade mais ou menos que eles. Então... Tem toda uma influência. É... Há quatro anos e meio. Aí eu comecei gravando... Baile Funk. E... Até hoje eu faço isso. Abri um outro canal. Separei. Hoje eu lanço música de funk. Como vocês sabem. Um canal que... Que já é famoso. Ao VR Fest Funk. Que agora virou... O VR Fest Funk Divulga. Que só... Divulga a música. E... Eu... Os vídeos de show que já estavam nesse canal. Vão continuar. E... O... O outro canal que eu abri especificamente pra show. Ao VR Fest Funk Show. É... Só show do MC famoso. Tá andando na medida do possível aí. Porque as pessoas sabem que só vai encontrar ali. Então eu tive sorte. É... Apesar da idade. Eu já tenho mais de 30 anos. Eu também não sou... Lá... Essas coisas de boniteza, né? Mas eu acho que eu tenho um toque assim de... De simpatia. Uma coisa eu acho que compensa a outra. E... Esse canal novo. De... De shows de funk. Tá andando. Tá andando legal. E a tendência é crescer mais. Mas deu certo. No meu caso. Porque trabalho com conteúdo. Eu insisti no conteúdo. Que as pessoas não fazem. Que é ir ao Bailh Funk. Gravar o show do MC. Já na categoria vlog. Eu sou novato. Eu tenho um ano e pouco. Vocês podem ver que o meu canal de vlog. Ele tem... O Curiosidade Humana. Esse que vocês estão assistindo. Ele tem 370 inscritos. Então... Por tanto de vídeo que ele já tem. Só de vlog. De vídeo de vlog. Esse aqui é o de número 95. E o... Agora os... 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 Os vídeos das... Caracas. Os vídeos das revistas que eu vou... Que eu tô começando a fazer. Com certeza vai trazer um público a mais pro meu canal. Como vlog eu gravo por hobby. Já virou rotina. Já falei isso pra vocês. Mas o... O que vai puxar mais público para o meu canal. Curiosidade Humana. Vai ser a demonstração das revistas que eu estou fazendo. Então assim. Cada um tem um... Um perfil que atrai mais o seu público. Então no meu caso. Eu já vi que como... Como youtuber de vlog. Eu já não sou tão bom. Mas nem por isso eu vou desistir. Do que... Do que eu tô fazendo. Porque eu gosto já de gravar. Mas o canal vai ter duas sessões. A sessão de revistas antigas. Com certeza. Vai atrair um público de... Pra quem é gamer. Retro. Quem é jogador das antigas. Que comprava as revistas. E... Por algum motivo não tem mais elas. Alguma coisa assim. Vai acabar vendo o meu vídeo de revistas. Por isso. Mas como já estou acostumado a gravar. E vai continuar os dois tipos de vídeo no canal. Então o que eu quero dizer. Youtuber team. Tem mais facilidade pra crescer no YouTube. E sendo bonitinho ainda. Melhor ainda. Eu tô olhando pra cá. Tem hora que dá um reflexo ali. De... Então parece que tem... Sei lá. Youtuber team. E sendo de presença. Tem mais chances do que um youtuber. Mais velho. Igual eu tenho. Mais 30 anos. E eu mexo com o conteúdo. É... De games. Isso, mas aquilo. É uma coisa... Que é difícil. Porque tem muito conteúdo de games. No caso do canal Curiosidade Humana. É... E normalmente o público. Que eu tenho do funk. Que é um público muito grande. Normalmente não é muito habituado a seguir youtubers de vlog. Ou youtubers de gameplay. Não são todos. É claro. Mas boa parte dos funkeiros não curte muito ficar na frente do PC. Assistindo vídeos de vlog. E vídeos de gameplay. Então... É... No meu caso. O meu canal ele tá andando. Vai começar a andar mais ainda. Por causa do... Por causa das revistas. E por causa também de alguns tipos de unboxings. Que eu faço. E as pessoas acabam vendo. Então... É... Cada um tem uma... Uma personalidade. Para atrair público. E eu percebi. Que o... Eu atraio público. Como... No caso do canal Curiosidade Humana. Demonstrando sempre. Algum produto. E não. É... Falando. Como eu estou falando com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo. Quanto tempo já tem? 12 minutos. Daqui a pouco a câmera pede para cortar o vídeo. Eu acho que... 15, 16 minutos. Mas isso eu posso... É... Fazer mudar. Com o tempo. Por eu ser uma pessoa mais velha. É... Eu posso quebrar esse tabu. Que é isso. Eu posso... É... Não só. Os youtubers teens fazem sucesso. Como o tio louco também conseguiu. Atrair público. O Luizão. Também conseguiu atrair público. É... Jovem. Eu também posso fazer isso através dos vídeos. Falando com vocês de vlog. Isso com o tempo. Até vocês acostumarem comigo. E acabam... É... Seguindo mais o meu canal. Mas até então. Como o vlog falando com vocês. É hobby. Se não terem gravado... É... 95 vídeos. Né? Apesar de não ter muitos inscritos nesse canal. Já o meu canal de... 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 Gameplay. Gameplay não. De... Longplay. O qual eu tenho vindo jogo. E coloco o jogo inteiro no canal lá. É um canal que está andando bem. Porque eu mexo com um produto que... E é retrô também. Só jogos antigos. De... De Playstation 1, 2. E alguns de Playstation 3 antigos. É um público que gosta. Um público retrô. Que já é um público mais da minha idade. Que dificilmente... É... Eu vejo nos comentários. Há pessoas que... Que... Que é novata. São todas as pessoas... Que... Que são da minha faixa etária. É... Pra cima. Mais ou menos de 25, 26 anos pra cima. Que segue o meu canal de Longplay Playstation lá. Que eu faço detonados. Né? Então... É assim. A vida é assim. Né? Altos e baixos. E cada um com seu perfil pra atrair o público. No caso do Youtube. Mas é isso aí galera. É... Deixa eu ver se você tem mais alguma coisa a falar. Ah! Se você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Você é... Que considera isso. Que considera fora da faixa de... Dos... Dos 20 anos lá. Que tem acima de... Não. 25 anos pra cima. Que quer abrir um canal. E... E... E quer se tornar uma celebridade do Youtube. Ah... E tem esse... Complexo. Esse... Se você é um pouco perplexo. Enquanto a isso. Eu acho que você deve esquecer. Esse detalhe de perplexidade. É assim que fala. Né? E vai. Vai gravando seus vídeos. Vai gravando seus vídeos. Se você tiver um carisma também. Você acaba conseguindo... É... Atrair público. Não... Pode ser pela boniteza também. Né? Mas pode ser também pela boniteza. E pelo carisma. Ou só pelo carisma. Ou você também não atrair público nenhum. Né? Tem tudo isso também. Mas eu acho que se você persistir. Se você conseguir a... É... Traçar uma meta pra você. E não desistir. Apesar das barreiras. Dos problemas. Eu acho que... Você acaba conseguindo... É... Realizar... O... O seu... O seu desejo lá. A sua vontade. Eu penso dessa forma. Né? Então... Estou aí com 95 vídeos. De vlog. E quero gravar muitos e muitos vídeos de revistas. E continuar o de vlog com vocês. E não vou. Não vou. E não me deixar abalar. Porque eu não consigo inscritos. Igual um canal. De youtuber gamer. Ou um youtube de vlog. Team. É... Por isso. O canal de funk. Tá muito bem. Obrigado. Um já passou de 100 mil. O outro já tá chegando em 15 mil. O de longplay também tá... Já passou de mil inscritos. Tá indo pra mil 250 inscritos. Tá indo bem também. E o de vlog é pra eu expressar as coisas que eu acho do cotidiano. Mas é isso aí. É... O Bluesão mostrou que é possível um youtuber com mais idade conseguir espaço. E o tio Louco também. É isso aí galera. Obrigado por vocês terem assistido. Desculpem a gagueira como sempre. É... Os meus vídeos vocês sabem que normalmente são sem cortes. E... Bora que bora. Até a próxima semana. Deixe seu like. Comente. Se inscreva no canal. E até o vlog número 96. Que... Na hora eu vejo o que eu vou... O que eu vou gravar. É isso aí galera. Fui. E aí... E aí...